Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e dando continuidade ao que nós fizemos no vídeo anterior agora nós vamos criar aqui a parte referente à nervura entre os dois cilindros e o recorte lateral então aqui nós vamos selecionar essa face vou criar aqui um novo esboço nessa face vou pegar a linha de construção aqui essa ferramenta que nós já usamos várias vezes vou selecionar esse arco e vou selecionar esse outro arco aqui além disso eu vou pegar aqui uma linha vou selecionar esse ponto aqui criado pela linha de construção vou unir com esse outro ponto aqui em cima mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo vou pegar esse ponto aqui e unir com esse outro aqui embaixo também então fizemos ali uma restrição utilizando a linha de construção agora nós vamos criar o nosso arco então como é que vai ser feito esse arco aí venho aqui, seleciono a ferramenta arco venho no centro aqui ó e começa a desenhar o arco a partir desse centro fazendo com que ele tenha ali ó a restrição exata entre o ponto que já está definido ali pelo arco apesar que acho que ele não ficou preso ali vamos ver se ele está preso aqui ele está solto vamos voltar a fazer novamente então vou pegar aqui ferramenta arco selecionar este ponto com este ponto aqui em cima e este ponto aqui embaixo como versão 019 ele dá alguns avisos aí então é só você fechar essa caixa de relatório aqui que não não tem necessidade de deixá-la aberta mesma coisa aqui ó ferramenta arco do lado de cá vou selecionar aqui ó o nosso o nosso ponto central ali em cima a mesma coisa e fazendo aqui também essa ligação no ESC pego aqui a linha vou desenhar uma linha horizontal aqui vou fechar novamente essa caixa e uma outra linha horizontal aqui ó então agora eu vou fazer uma definição aqui entre as distâncias vou pegar esses dois pontos vou colocar aqui com uma distância de 12 vou pegar esse ponto aqui em relação a origem vou colocar aqui uma distância de 6 fechar novamente essa caixa é muito chata porque toda hora ela fica abrindo com essas informações vou começar a recortar o que está em excesso vem aqui vou fazer um recorte aqui 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 no círculo e também no círculo ele fala das restrições ali que são redundantes né não tem problema você vai lá tira 13 seleciona aqui 13 dá um delete seleciona 16 dá um delete ainda ele fala em 2 graus de liberdade que é exatamente os 2 graus de liberdade que nós tínhamos colocado anteriormente então vou selecionar aqui ele já dá 12 só confirmando né e aqui em relação a origem 6 vou fechar o esboço ele está aqui feito venho aqui para poder fazer o recorte então vou recortar isso aqui 24 milímetros para baixo vou dar um ok então nós fizemos aí o primeiro recorte na versão 018 isso aí já era um problema para poder fazer alguns tipos de recorte que ele não aceitava nessa versão já ficou uma coisa mais amigável você consegue fazer esses recortes e não geram tantos problemas agora eu vou fazer aqui um novo esboço eu vou escolher o plano XZ então aqui eu selecionei o plano XZ vou trazer para o formato aqui visualização em forma de arame lembrando que o nosso círculo maior está do lado de cá só para a gente poder observar está do lado de cá então estou aqui nesse plano que é onde eu vou fazer o desenho vou buscar ali a ferramenta de geometria e vou prendê-la aqui então como eu vou querer fazer um recorte vou pegar essa linha vou prender exatamente ali no ponto da nossa ferramenta de linha de construção vou puxar uma linha até esse ponto pego aqui novamente a linha trago ela para cá uma nova linha essa linha vou trazer aqui em cima e vou pegar novamente essa linha aqui e vou fechar aqui em cima então agora eu vou colocar as distâncias essa linha eu vou colocar aqui como 12 daqui deste ponto até este ponto eu vou colocar como 90 e ainda falta definir mais uma linha que é essa aqui que é a linha que ele vai cortar todo aquele círculo o círculo menor então eu vou pegar deste ponto até este ponto colocar ali 42 só para a gente poder visualizar o desenho está feito aqui no plano não foi feito na superfície nem na face porque não dá vou trazer novamente aqui para o estilo padrão para a gente poder acompanhar o recorte fecho aqui o nosso esboço vem aqui no recorte e vou pedir que ele faça um recorte atravessando tudo que seja simétrico ou plano então aqui está feito o recorte exatamente do jeito que nós queríamos que era fazer uma ligação entre o cilindro maior e o cilindro menor criar uma nervura entre eles então está aí a conclusão do nosso modelo onde nós fizemos a criação da nervura entre cilindros de alturas diferentes espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo fazer inscrição no canal ativar as notificações e até o próximo vídeo tchau